Você não tem nada a acrescentar Você não tem nada Essas palavras que vou dizer não cabem a você Você que tem cara de verdadeiro e não deve nada a ninguém Dignidade é uma qualidade que todos devem ter Mas se você não falar a verdade todos irão te saber O mal conheço você, você fala o que vê, tenta me surpreender E você tenta falar, eu não aguento escutar, só sabe importunar Você não tem nada a acrescentar Você não tem nada Você não tem nada a acrescentar Você não tem nada Você que mente, conta vantagens, por dentro deve sofrer Como é viver essa realidade em que tudo centra você? E queria saber a necessidade de mentir pra aparecer E se ninguém nunca te falou nada, esse recado é pra você Mal conheço você, você fala o que vê, tenta me surpreender E você tenta falar, eu não aguento escutar, só sabe importunar Você não tem nada a acrescentar Você não tem nada Você não tem nada Você não tem nada Me escapar, pois de fato foi flagrado em seu olhar Eu não sei se é pra rir ou se é pra chorar Só sei que não tenho nada a declarar Você não tem nada a acrescentar Você não tem nada Você não tem nada a acrescentar Você não tem nada